Estamos de volta com o 3x4. Agora você vai conhecer uma planta que é utilizada na África para escovar os dentes. O uso deste vegetal foi analisado aqui na FOB e os resultados foram surpreendentes. Escovar bem os dentes após as refeições e antes de dormir é um dos principais procedimentos de uma boa saúde bucal. Para essa prática usamos os cremes dentais disponíveis no mercado. Mas se na maior parte do mundo a escovação é feita utilizando a pasta de dente, existem lugares que isso não ocorre. Situação encontrada em algumas regiões africanas. Em partes de países como Moçambique, por mais estranho que possa parecer, a população usa plantas para fazer a escovação. Um exemplo é a Eucleia natalensis. A Eucleia natalensis é uma planta que nós tivemos o primeiro contato em 2008, numa oportunidade que nós tivemos em Maputo, Moçambique. Onde nós pudemos observar que a população lá utilizava como prática corriqueira para os cuidados de higiene bucal. E isso despertou uma certa curiosidade. Na verdade, esse é o grande viés do pesquisador. Está buscando o que se realiza de forma empírica e verificando através da ciência como isso pode estar sendo utilizado de forma mais adequada e correta, desde que você não cause nenhum prejuízo. E se usar a planta já é algo estranho, imagina dizer que ela traz benefícios à saúde. É exatamente isso que a pesquisa orientada pela professora Silvia e desenvolvida aqui no CIP pretende provar. A literatura já sinalizava alguns benefícios em relação à caridade dentária e à doença periodontal, além de doenças como diarreia, entre outras. E nós pensamos na possibilidade dessa planta também ser utilizada no caso da erosão, que é uma linha de pesquisa na qual nós atuamos. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar se o gel da Eucléia natalensis era capaz de reduzir o desafio erosivo, tanto em esmalte como em dentina, seguido ou não da abrasão. Por meio de um programa de intercâmbio, quem desenvolveu as pesquisas na FOB foi a aluna Sheila, que trouxe a planta ao Brasil. Lá em Moçambique, a planta era muito usada para escovação dentária, porque nas zonas periféricas a população não tem condições para comprar as covas. Então a professora ficou curiosa em saber qual era o efeito dessa planta na cavidade dourada. Então a partir daí, desde o ano passado, como em Moçambique é um vegetal, é uma planta controlada, então tivemos que pedir autorização para importar a planta de Moçambique para aqui e também para a professora poder fazer o estudo. Através do Ministério da Saúde de Moçambique, ela conseguiu a autorização que é para fazer o estudo em relação à planta. Para o estudo, pesquisadores confeccionaram placas que foram usadas por voluntários. Assim, foi possível testar a eficácia da planta na erosão e na abrasão. Nós utilizamos dentes humanos fornecidos pelo banco de dentes da FOB, da Faculdade de Odentologia de Bauru, e foi um processo de laboratório. Usamos terceiros molares, então separamos o esmalte da dentina, e a parte do esmalte foi usada para fazer os bloquinhos de esmalte, e a parte da raiz foi usada para fazer os bloquinhos da dentina. Foram oito plaquinhas em duas fileiras, em que a primeira fileira sofreu só a erosão, e a segunda fileira sofreu a erosão e a abrasão. A erosão foi o processo de mergulhar a plaquinha na Coca-Cola, então sofreu a erosão. Após o mergulho na Coca-Cola, meia hora depois, passou-se uma escova na segunda fileira, que era para sofrer também a abrasão. O desafio erosivo acontece fora da boca, a aplicação do gel fora da boca, depois o voluntário coloca a placa na boca. E a partir daí nós temos a ação da saliva, que pode causar um benefício em associação com o produto a ser utilizado, no caso a Eucleia natalense. Após as análises feitas aqui no laboratório, os resultados confirmaram que o gel da Eucleia natalense traz resultados positivos à saúde. Nós pudemos observar que o efeito do gel foi muito melhor na dentina em relação ao esmalte. No esmalte houve a diminuição da erosão, mas o efeito na dentina foi muito melhor. Então nós achamos que o gel da Eucleia pode obter melhores resultados quando forem aplicados na dentina naqueles pacientes que têm sensibilidade por causa de uma má técnica de escovagem. Então normalmente a parte da dentina fica exposta. Então nós achamos que pode ser útil para reduzir esse efeito da sensibilidade na dentina. Na verdade, esses resultados são extremamente promissores. Abre uma nova possibilidade de pesquisa. Agora nós vamos avaliar diferentes veículos, não somente o gel, como por exemplo soluções, dentifícios, desenvolver diferentes formulações para verificar, para utilizar o maior benefício da planta retirando os efeitos colaterais. Legenda Adriana Zanotto